Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, meus amigos, eu tô aqui, meu parceiro, porque, mano, lançou um novo jogo de Dragon Ball, cara, e se eu não me engano, o nome é Dragon Ball Xenoverse, tá ligado, cara? E o jogo ainda tá em demo, ou seja, cara, é como se fosse uma beta, tá ligado, mano? Ou seja, meu parceiro, o jogo tá no início ainda, tá ligado, mano? Então, se você quiser tá jogando, meu parceiro, é só você clicar aí no primeiro link que vai tá aí no comentário fixado, tá ligado, mano? O nome do jogo, se eu não me engano, é Dragon Ball Xenoverse, inclusive, vamos ver isso aqui agora, meu parceiro. Ó, aparentemente, realmente, mano, o nome do jogo é Dragon Ball Xenoverse, na real, cara, não é nem Dragon Ball Xenoverse, tá ligado, cara? É Dragon Ball Xenoverse, tá ligado, meu parceiro? E, mano, hoje a gente tá aqui pra tá testando esse jogo, meu parceiro. Então, cara, antes de mais nada, mano, já deixa o like, se inscreve no canal, não esquece que tá passando a minha inscrição, tá entrando no seu do Discord e também no nosso grupinho do Blox, mano. Então, você já fez tudo isso? Então, perfeito, cara, bora lá, meu parceiro. Mano, esse jogo, cara, deixa eu até ver aqui a data do lançamento, realmente, ó, 3 do 6 do 22, ou seja, cara, no dia exato que eu tô gravando. Esse vídeo, não sei quando que vai sair, só sei que eu tô gravando aqui no mesmo dia que o jogo foi atualizado, tá ligado, mano? Então, cara, corre, porque eu não sei se esse jogo vai fechar, tá ligado? Porque tá em beta, então pode ser que eles fechem e depois reabram novamente, tá ligado? Então, mano, corre, meu parceiro, corre, meu doutor. Mas, enfim, chega de enrolação e bora lá, meu parceiro. Ok, meus amigos, estamos aqui no jogo e, aparentemente, mano, tá mandando eu selecionar aqui minha plataforma, tá ligado? No caso, mano, acho que tá errada que era pra ser platform, eu acho que é platform mesmo, não tenho certeza, mas ok. Mano, o jogo, então, no caso, tem pra PC, tem pra mobile e também pra Xbox, cara. No caso, eu vou selecionar o PC porque eu estou jogando no PC, tá ligado? Mas se você estiver jogando no mobile, você seleciona no mobile. Se estiver no Xbox, seleciona Xbox. E, meus amigos, estamos aqui, meu parceiro, Dragon Ball Channel, muito inverso, meu doutor. Inclusive, cara, deixa eu tirar essa musiquinha aqui, provavelmente, deve dar um copyright no YouTube, tá ligado? Então, cara, já vamos tirar aqui. E ok, meu doutor, deixa eu dar só uma olhada aqui nas opções do jogo, mano. A gente tem aqui, ó, esse slot selection que eu não faço a menor ideia do que seja. E tem algumas Game Pass, mas pelo que eu vi, eles falaram que a Game Pass tá desativada porque tá em demo, tá ligado? Então, depois, eles vão reativar a Game Pass, tá ligado, mano? Então, vamos voltar aqui, cara. De início, mano, já achei o jogo muito, mas muito da hora. Só pela essa questão, mano, da entradinha do jogo, tá ligado, cara? Já é diferente, mano. Já me lembro de um jogo de console, tá ligado? Mas, mano, tá muito, muito bem feito, cara, tá muito bem feito. Inclusive, já entramos aqui no jogo, apareceu uma paradinha carregando aqui embaixo também, muito bonitinho. E agora estamos aqui no jogo, cara. Ok, aparentemente, mano, esse sou eu e essas são as paradinhas que eu tenho que selecionar, eu acho, né, mano? Será que é isso, cara? Eu posso selecionar? Ok, eu acho que eu tenho que selecionar só o do primeiro, né? Então, ok, selecionei aqui. E pelo que tô vendo, mano, eu consigo selecionar a minha raça aqui, é isso, mano? Eu acho que eu tenho que selecionar aqui alguma parada, né? Deixa eu ver, Sayajin. Vai 125 de Sayajin. O mano é 95 Madin. Nossa Senhora, cara, com certeza eu vou ser Madin, né, mano? Ou não, né? Não sei, cara. Deixa eu ver aqui esse Arcosian. Nossa Senhora, mano, é tipo um Freezer, tá ligado, cara? Beleza, mano. Tem aqui Demon, ok. Tem a raça do Jiren, ok. Ninguém sabe qual é a raça do Jiren, só colocaram aqui Jiren Race, ok. Tem Era e tem o BioAndroid, cara. Mano, acho que eu não vou de BioAndroid, não, cara. Eu achei bem feio, mano, esse céu aqui azul, tá ligado? Quando eu vejo esse não é nem o céu, cara. Tem o Namek aqui também, mano. Namekian. Perfeito, cara. Mano, eu sinceramente tô achando que eu vou de Madin, mano. Madin tá mó bonitão aqui, velho, tá ligado, mano? Eu acho que eu vou de Madin, mano. Eu tô achando que eu vou de Madin, mas eu vou de um, mano, cara. Mano, pior que eu nem sei se eu posso escolher, tá ligado, cara? Eu acho que, mano, eu vou de Sayajin porque aí a gente tem as transformações, pelo menos, tá ligado? Eu não sei se o Madin vai ter transformação. Então vamos de Sayajin mesmo, tá ligado, mano? Porque aqui vai ser mais tranquilo. Vamos vir aqui, ó. Ginger Selection. Ok. Perfeito. Já tava selecionado. Deixa eu vir aqui. Iris Selection. Ok. Cabelinho, aparentemente. Ó, cabelo dois, três, quatro. Nossa senhora, mano. Tem muito cabelo, cara. Mano, eu vou montar meu personagem aqui que vocês estão ligados que toda vez que eu vou montar personagem, eu demoro dois mil anos, tá ligado? Então eu vou montar aqui rapidão e eu já mostro pra vocês, mano. Ok, meus amigos. Depois de um belo tempo, mano, eu montei aqui o meu personagem e ele vai ser assim, meu parceiro. Olhozão, bem roxo, tá ligado? Mas, na verdade, é um roxo misturado com azul. Cabelinho ali com a faixa. Perfeito, cara. Tá tudo selecionado, tudo perfeitinho. Deixa eu vir aqui, inclusive, se eu tô caindo, certo? Eu tô saiadinho, perfeito, dá pra gente adicionar a cauda, cara. Mas, mano, eu acho que não quero não, cara. Sinceramente, mano, é... É, eu acho que... Mano, será que seria da hora, mano, tá ligado? Mano, acho que eu vou tacar, vai, vou tacar, mano. Vamos finalizar aqui, finalizar? Yes, mano, yes, cara. Vamos finalizar. Por favor, que a cauda não fique daquele jeito, tá ligado, cara? Que ficou animaçãozinha bonitinha, mano. Porque se ficar daquele jeito é zoado, cara. É zoado, tá ligado? Que não vai ter locomoção, tá ligado, mano? Mas, ok, meus amigos, bora lá, meu parceiro, bora lá, mano. Tá carregando aqui, bora vendo o que dá agora, mano. Ok, modo tutorial, localização, training room. Ou seja, sala do treino, ou quarto do treino. Sei lá, alguma parada assim. Inclusive, cara, acho que eu já posso colocar aqui o som do jogo, mano. Será? Mano, tô com medo dessa música da coisa, mano. Deixa eu ver. Música playing, ok. Ah, a música que tá tocando, mano. Vegeta, ok. É, realmente, cara, não pode tocar essa música. Pronto, perfeito, cara, perfeito. Let's go, já te started. Ok, vamos lá, vamos começar. Aparentemente, acho que eu tenho que clicar aqui. É, meus amigos, eu tenho que clicar aqui. Mano, até agora eu tô achando o jogo muito da hora, tá ligado, cara? Até agora, mano, eu tô achando o jogo muito da hora. Isso porque eu nem joguei, tá ligado? Isso porque eu nem joguei, meus amigos. Inclusive, cara, nossa senhora, mano. É, o Rabir ficou até que ficou da hora, cara. Não ficou zoado, não, mano. Eu achei que ficaria pior, tá ligado? Mas, perfeito, meus amigos, perfeito, mano. Ó, pelo que eu tô vendo, parece que ele tem uma trava de shift sozinha pra ele, tá ligado? Então fica com o mouse aqui na frente da tela. E que é isso, mano? Olha que animação bonita, velho. Correndo aqui, mano. Não tá bem fluido, sei lá, tá ligado, cara? Mano, que da hora, cara, que da hora. Deixa eu vir aqui, tá, mano, eu apertar E. Pra bloquear. Então, ok. Aparentemente, ó. O E eu bloqueio, tá ligado? Mano, eu seguro aqui, não. Só apertar uma vez. Ó, ele não fica na defesa, não. Tem que segurar, então, né? No caso, eu seguro. E não dá pra me mexer, aparentemente. Não dá pra bater, dá pra fazer nada, cara. Ok. O C é pra carregar aqui, meu parceiro. E olha só isso aqui, mano. A aurazinha que eu escolhi pra aurazinha a rosto, tá ligado, meu parceiro? Então, tá ali, ó. Combate skill desabilitado. Look on a player. Ok. Left shift to run. Ok. Aperta o shift aqui da esquerda pra correr. Aperta o W e o G pra alguma coisa. Nossa senhora, mano. Que da hora, velho. Aperta aqui o W e o G pra dar um dashzão, tá ligado? Olha isso aqui. Dá pra mim dar um dash e sair meio que voando um pouco, tá ligado, mano? Da hora, cara. O R é pra bloquear alguma coisa, mano. Deixa eu ver se é isso aqui. O R bloqueia a mira, cara. Ok. Pressiona left or right. Ok. Calma lá, mano. Deixa eu ver aqui, rapidão. Ó, aparentemente eu tenho aqui os botões direito e o esquerdo, pelo que eu entendi, tá ligado, cara? Inclusive, mano, tá mandando apertar aqui agora o E e o G. O que exatamente seria, tá ligado? Deixa eu ver. E mais G. Deixa eu ver. Vou apertar aqui o E primeiro. Ó, o E defesa. Deixa eu ver o que é que é o G, mano. O G. Não faço ideia, mas apertando os dois... É, não faz nada, mano. Será que eu tô apertando certo, cara? Calma lá, mano. Tô, tô apertando certo, cara. Eu não tô entendendo. Ok, meus amigos. Aparentemente eu tenho que apertar o E e depois o G. Então, não os dois ao mesmo tempo, tá ligado, cara? Da hora, mano. Achei muito, mas muito da hora isso aqui, cara. Aperte o E e coloca o F. Acho que é isso, mano. Deixa eu ver. Aperte o E e F. Ou é o E e depois o F. É o E e depois o F, cara. Da hora, mano. Você aperta o E e segura o F por 5 segundos, aparentemente. É isso? Ou é o cooldown? Acho que é o cooldown, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo, cara. Inclusive, calma lá, calma lá. Acho que é isso mesmo, cara. Deixa eu ver. É, deve ser isso, mano. Sinceramente, cara. Eu acho que é, mano. Inclusive, caramba, mano. Que jogo da hora, cara. Tem muitos comandos aqui, cara. Falar pra vocês. Tem muita coisa, mano. Eu tenho que aprender muita coisa, inclusive. Caramba, cara. Eu soltei uma bolinha ali. Não sei nem como. Como assim, cara? Acho que é o E que eu apertei. Calma lá. Mano, eu apertei só pro lado e saiu uma bolinha lá. Foi isso, cara? Eu não entendi, não. Muito bem, não. Mas vamos lá, cara. Vamos lá, mano. Vamos voltar aqui de novo. Tá mandando fazer isso aqui, ó. 5 segundos de cooldown. Acho que é isso, cara. Deixa eu ver. Ok, ok. Aí, aperta. É... Eu não tô entendendo, não. Mas ok. Acho que era isso mesmo, mano. Cara, enfim, mano. Vamos terminar logo esse tutorial. Eu quero saber como é que nós jogamos, tá ligado? Se tem quest, se tem missão. Eu quero saber o que é que tem, tá ligado? Vamos terminar aqui o tutorial rapidão, mano. E depois nós ver, cara. Inclusive, deixa eu clicar aqui no M, mano. Ah, tá. M é de help, cara. Mano, eu queria muito tirar a musiquinha. Que eu não sei onde é que tirar. Mas ok, né, mano? Ok. É, meus amigos. Aprende outro combi aqui, mano. Aparentemente, se eu segurar o E e ficar apertando o F, mano. Nossa senhora. Mas ok, tem que segurar o E e depois o Q. É isso? É... Acho que é isso, mano. Pra fazer alguma coisa. Não sei o que que é, não. Mas ok. Ah, duas vezes pra ativar o coisa. Deixa eu tirar aqui a mira dele, mano. Rapidão, cara. Como é que tira mesmo? Meu Deus do céu, cara. É o F? Não, não é o F não, cara. Sinceramente, mano. Eu não lembro mais qual é o botão, cara. Calma lá, cara. Tem muito botão, mano. É o R, cara. Perfeito, mano. Aparentemente aqui, ó. Duas vezes no botão aqui de espaço. Eu acho que é isso, mano. Eu consigo voar. Deixa eu só ver aqui rapidão. Aparentemente... Mano, não, cara. Ah, tá. Ah, tá. Perfeito, cara. Consegui voar aqui. Nossa senhora, mano. Que da hora, cara. Que da hora, mano. Ok, cara. Aparentemente, ó. Pressione F. Toyshot Blaster. Alocado. Ok. Eu tenho que ativar aqui a paradinha de novo. Então aperta no R. Calma lá. Aperta no R. Não. Ah, tá. Eu tenho que desativar, eu acho. Aperta no F. É no R mesmo. Caramba, cara. Acho que eu buguei o jogo, mano. Ah, tá. Ah, não buguei não, cara. Perfeito. Apertar aqui. Agora o F. É o F? É, aparentemente é o F, cara. Que eu fico tacando essas bolinhas, eu acho, né, mano? Ai, da hora, mano. Da hora, cara. Se eu seguro, mano. Ele tá com um monte sozinho, tá ligado? Ok. Aperta Q para habilitar e desabilitar alguma coisa. Aperta Q. Ok. Esse daqui é tipo... Sei lá, mano. O GQI, sinceramente. Tô sem a menor ideia. Talvez apareça, sei lá. Um hack da observação do One Piece, tá ligado? Mas ok. Double tap no X para alguma coisa. Pra desativar o voo, cara. Perfeito, mano. Perfeito. Tô começando a aprender, mano. Ah, pressione P para ativar a normal instance. On Fight instance. Ok. P? P faz o que, cara? Que eu não entendi, mano. P? Ah, tá. P, ó. Tipo P. Ó. Tô normalzão. Aperto P e fico assim. Boladão, meu parceiro. Ah, tá ligado, né, mano? Pressione X para ativar alguma coisa. Ok. Pressionei X. Ó, pressionei o X aqui e aparentemente eu fico aqui, tá ligado? Mano, eu não sei o que exatamente eu faço aqui, mas ok, cara. Mano, acho que é pra mim derrotar ele aqui agora. Deixa eu ter... Nossa Senhora, eu tirei a mira, cara. Calma lá, mano. Calma lá, cara. Calma lá. Mano, o cara tá se transformando o Super Saiyan. Não, peraí então. Toma aqui então. Toma aqui então. Toma aqui então. Vou usar aqui todos os combos que eu aprendi, meu parceiro. Relaxa, mano. Relaxa, cara. Toma, toma. Toma, Mufi. Toma, Mufi. Toma, Mufi. Vem. Vem, vem, Mufi. Vem, 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 vem. É, meus amigos, a luta aqui tá difícil, mano. Mano, aparentemente essa já é a primeira quest, tá ligado? Quest do tutorial, mano. Pra derrotar o carinha aqui. E cara, falar pra vocês que tá complicada aqui a nossa situação, mano. Deixa eu tentar aqui um, sei lá, esse Super Energy Wave. Nossa Senhora, mano. Deve ser de... Ah, nossa, mano. Olha lá, cara. Aparentemente essas skills são aqui com... Ah, venci, cara. Beleza, mano. Essas skills são com os botões ali, tá ligado? Tipo 1, 2, 3, 4 e 5, mano. Pelo menos aqui no PC, tá ligado, cara? Nossa Senhora, mano. Um skill muito, mas muito brabo. E cara, a gente só passou o tutorial, mano. E eu já achei da hora, tá ligado? Já achei da hora também que fica aparecendo aqui as músicas que tão tocando, tá ligado? Cara, derrotei aqui o Zento. Então, ok. Estamina alguma coisa? Última estamina alguma coisa? Nossa Senhora, mano. O zé que tá muito bonito, né, cara? Que meu Deus do céu, mano. Da hora, da hora, da hora. Deixa eu ver aqui, ó. Uma longa missão. Alguma coisa? Bra! Ok. O que que aconteceu, mano? Que que é isso, meu parceiro? Nossa Senhora, mano. Chegou alguém ali, cara. Chegou alguém aqui, aparentemente. Será que tem história nesse jogo, mano? Tipo modo história, cara? Ah, chegou a hora de destruir alguma coisa. Destruir isso, destruir tudo, mano. Eu acho que alguma coisa veio com isso. Galera, tá sem som, mano. Porque a música pode dar copyright no vídeo, tá ligado? Pode dar problema com o YouTube. Então, eu vou deixar sem som mesmo. Mas, mano, devia tá rolando uma música que mandou a hora, tá ligado, cara? Mas, né, fazer o que, né, meus amigos? Fazer o que, mano? Pra jogar em off é bem de boa, cara. Mas, né, complicado, mano. Vamos ver aqui. Agora, pra onde que me colocaram aqui, mano? Eu tô achando que tem um modo história. Sinceramente, cara. Tá parecendo muito que tem um modo história esse jogo, mano. Se tiver, vai ser muito brabo, cara. Seleciona a plataforma de novo, PC. Ok, mano. Eu acho que é só essa parte que a gente consegue jogar por enquanto, cara. A parte do tutorial, mano, talvez. Porque tá em demo, né, cara? Então, talvez seja... Ah, não. Não é essa parte, não, cara. Store Mode foi o que a gente tava jogando, no caso, né, mano? Então, a gente tem aqui também o Open World, tá ligado, cara? Como o jogo ainda tá em demo, mano. A única parte que a gente consegue acessar do modo história é aquela parte do começo, tá ligado? Pelo que eu tô vendo. Vamos vir aqui em West City. Deixa eu ver Private. Tem como eu entrar no Private, cara? Por quê, né? Né, mano? Não quero os caras fiquem batendo, não, tá ligado, mano? Então, talvez, será que tem, mano? Tem que clicar duas vezes? Tem que clicar como aqui que eu não tô entendendo? Travel? Ok, Travel. Aparentemente, não dá pra clicar no Private. Ok, cara. Vamos vir aqui pra cidadezinha agora pra ver, mano. Acho que essa cidade é um dos players, né, mano? Pelo que eu vi ali, 15 players no total, né? Vamos ver, mano. Ok, meus amigos. Tô aqui no jogo e, mano, uma coisa da hora que eu descobri é que dá pra gente selecionar uma música que a gente quer escutar, tá ligado? Tipo, como se fosse uma, sei lá, mano, uma rádiozinha, tá ligado? Pra selecionar de dia, de noite, shader option. Deixa eu desabilitar aqui pra ver, mano. Não mudou muita coisa não, cara. Acho que já tá desabilitado, tá ligado? Gráficos, um baixo, deixa eu ver. Ó, baixo, ó. Dá pra jogar no baixo tranquilo. Inerite, dá pra jogar tranquilo. Mano, eu vou deixar no baixo, tá ligado? Porque, pelo amor deus, né, cara? Eu não quero travar nada, mano. Eu quero jogar aqui no 100%. Mas, mano, no baixo ou no máximo, tá ligado? Dá pra jogar tranquilamente demais, cara. Mas, enfim, meus amigos. Eu não sei o que é que tem nesse mundo aqui, não. Sinceramente, eu não faço a menor ideia, tá ligado, mano? Como o jogo tá em demo, provavelmente não deve ter muita coisa pra gente fazer, tá ligado? Na real, cara, eu acho que, por enquanto, aqui talvez não tenha nada, tá ligado? Inclusive, deixa eu ver se o chat é aberto, mano. Aparentemente, é aberto sim, mano. Então, mano, se os caras tão jogando aqui é porque provavelmente deve ter alguma parada aqui, tá ligado, mano? Pra gente jogar. Ou, tipo, seria tipo PVP aqui, né, mano? Não faço a menor ideia, meus amigos. Isso daí eu vou deixar pra vocês descobrirem, meu parceiro. Porque, meu doutor, o jogo é muito, mas muito bom, mano. Então, vocês têm que dar uma testada aí, mano. Jogar e ver se gosta do jogo e tudo mais. Inclusive, eu já tô vendo uma paradinha aqui na frente, cara. Aparentemente, é. Será que tem quest? Eu acho que é isso, mano. Mas eu não tô vendo nada de nível. Então, talvez, ó. Saia no território, 73%. Mano, não faço a menor ideia de como é que a gente joga nesse modo daqui, cara. Mas, meu Deus do céu, cara. Eu já tô vendo que o jogo é muito, mas muito bom, cara. Como eu falei, né, mano? Eu vou deixar o resto pra vocês descobrirem, né, meu parceiro? Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal. Não esqueça de passar na inscrição. Tá entrando no nosso vídeo do Discord e também no nosso grupinho do Roblox, meu doutor. Então, meu parceiro, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falows. E... Fui!